Fala rapaziada, meu nome é Pedro e eu voltei a fazer vídeos aqui para o canal Mundo Tutorial. Faz um bom tempo que eu já não criei o vídeo aqui para esse canal. Para quem não sabe, logicamente é um canal de tutoriais que vai mostrar para vocês algumas dicas, alguns macetes em diversas áreas da informática. Como vocês podem ver aqui, o último vídeo foi há dois anos atrás. O seguido dele foi há três anos atrás e daí para trás tem outros vídeos mais antigos. Então, eu decidi voltar a reativar o Mundo Tutorial para a gente continuar passando informações para as pessoas. Ainda mais agora, todos esses anos depois, o conhecimento já está bem mais avançado. Está uma coisa bem mais forte. Então, eu vou voltar a fazer vídeos aqui no canal da Mundo Tutorial. Espero que vocês gostem do novo conteúdo que vai ter. Esse conteúdo aqui é meio antigo. A gente tinha também um tutor aqui e, infelizmente, ele não vai mais participar, né? Porque eu perdi o contato com ele durante esse tempo e tal, que era, se não me engano, o nome dele é Lucas, né? Que ele fazia alguns vídeos aqui, por exemplo, esse daqui, não. Esse daqui, ó. Essa aula de AST Pro. Ele fazia, né? E agora ele não vai estar mais aí com a gente, né? Infelizmente, porque eu perdi o contato e decidi continuar mesmo com o Mundo Tutorial só, ok? Bom, então, é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal para ajudar a gente. A gente tem agora, atualmente, a gente não tem tantos inscritos, né? A gente só tem 374 só. Então, eu peço que vocês ajudem aí, se inscrevendo no canal, tá? Para a gente continuar fazendo vídeos, ensinando vocês aí várias coisas, passando o conhecimento que eu tenho, que eu já peguei muita coisa nova, eu já estudei muito, né? Durante esse tempo. Então, eu vou passar tudo isso para vocês. Curtam, se inscrevam e comentem para ajudar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.